Os animais em cima da mesa, fora do seu habitat natural, parecem reais e são. Chamam a atenção de quem passa pelo local, apesar de não poder, os estudantes querem tocar. Queria ver a textura, como é que era. Este setor da feira chama a atenção para um assunto importante e discutido em todo o mundo. Ações que garantam a preservação do meio ambiente. O Maranhão, por exemplo, tem sofrido com as queimadas e conflitos agrários. Traz para a população essa realidade, para que todos possam clamar juntos, para que a gente possa salvar esse remanescente, que é a rebuild do gurupi. E os instantes atraem a atenção de todos que passam por aqui. São visitantes curiosos. Aqui os estudantes passam e precisam dar uma olhadinha no microscópio. Todos esses animais que a gente encontra na Serra Pilheira e no solo, que fazem com que os processos de decomposição e estruturação do solo estão indo bem. Neste outro ponto da feira tecnológica, dois estudantes de engenharia elétrica utilizam um aplicativo de celular para fazeres domésticos, como ligar e desligar a luz. E até seria possível utilizar um ar-condicionado, por exemplo, com controle remoto da TV. Se eu apertar a tecla 1, vai ligar a lâmpada. A tecla 4 vai desligar a lâmpada. A tecla 3 liga o cooler. E o 6 desliga o cooler. Pega qualquer celular Android, que tem o Android. E aqui funciona o seguinte, a gente vai estar pareando o modo Bluetooth daqui, que a gente conectou na placa do Arduino, com o modo Bluetooth do celular, entendeu? Esse grupo de estudantes veio do município de Vitória do Mearim. Eles elaboraram um projeto para conseguir energia e água potável para moradores de um povoado da cidade. Nós fizemos uma casa do futuro, que é como a gerar essa luz do sol, refletindo aquela garrafinha, que vai gerar energia para iluminar a casa. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia trouxe como tema Luz, Ciência e Vida. A discussão gira em torno da geração de energias renováveis com menor impacto para o meio ambiente, propondo assim uma economia sustentável. Falar de ciência de forma clara, objetiva, acessível, para que todos possam entender a importância da luz para a vida. Além dos experimentos, exposições, a Semana de Ciência e Tecnologia conta com palestras. Este professor da UEMA falou durante o evento sobre a plantação de arroz, aliada à criação de peixe, para a melhoria do IDH do Estado. Isso, em conjunto, diminui os investimentos que nós precisamos e aumenta a produção em pouca terra. Então, é por isso que a gente acha que é uma ótima tecnologia para combate à pobreza rural. Tchau!